Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou começando aqui mais um trabalho e vou deixar aqui a dica para vocês. Essa é uma pintura da minha apostila de galinhas e patos, um trabalho bem simples para quem está iniciando na pintura. Esse trabalho aqui eu estou fazendo em pano de prato, sacaria de algodão. Começando aqui o patinho, estou usando amarelo-limão e vou preenchendo todo o espaço aqui do meu patinho. Todo o corpinho dele estou preenchendo usando apenas, a princípio, amarelo-limão. Venho preenchendo bem todo esse percurso aqui, movimentos circulares, repor mais um pouquinho de tinta para quem tem interesse nas apostilhas de riscos, você pode entrar em contato por esse WhatsApp que está aqui na sua telinha. Essa apostila é muito rica com galinhas e patos, que são desenhos que caem muito bem em qualquer pecinha da cozinha. Você manda a sua mensagem, essa apostila custa apenas 20 reais reais, envio por PDF imediatamente após comprovante de pagamento. E você tem todas as videoaulas gratuitamente aqui no canal do YouTube. Então, vejam só, de forma bem simples aqui eu fiz a primeira parte, amarelo-limão, sempre observe muito bem para não deixar a trama do tecido sem pintura. Então, aqui eu estou usando um pincelzinho pituar, esse pincelzinho aqui na verdade eu adaptei, ele era um pincel de maquiagem, eu adaptei para pintar fraldas e ele é muito bacana de trabalhar. Você pode usar o pincel que for mais fácil para você. fazer. Feito essa parte aqui, vou usar um pouquinho do amarelo-ouro, olha, aqui por fora, onde tem aqui a cauda do patinho e dou uma puxadinha. Venho em volta, trazendo um pouquinho para dentro. Nessas partezinhas de dentro aqui, ó, um toquezinho e assim eu venho em cada uma delas e sempre lembrando de esfumar. e vou sempre puxando meu pincel. E agora na parte lateral, só para dar mais um tonzinho aqui ao nosso pato. Veja que o centro aqui você vê o amarelo-limão tranquilamente. Agora eu vou trocar meu pincel, vou usar aqui o número 6 da Castelo, e venho lá em cima na cabecinha dele, ó. Bem pouquinho tinta, praticamente em cima do risco, movimenta um pouquinho... Por baixo, eu vou vir bem embaixo do lacinho, ó. Agora eu vou usar o caramelo, este tonzinho aqui... E vou dar mais vida aqui no risco. Olha, com o caramelo eu vou vir em cima do risco, ó. Trago a tinta só de um ladinho do pincel... E agora a parte de baixo. Então, aqui vem sempre em cima do risco, dá uma leve esfumadazinha para dentro. A partezinha aqui de trás, ó. Dá uma puxadinha sempre... Observe bem que tem que trazer o pincel no mesmo sentido do desenho. Se você faz fugindo do risco, então vai desandar o seu trabalho. Sempre tenho lembrado... Olha, aqui por baixo, observe bem. Aqui eu venho bem pouquinho a tinta por baixo do lacinho. Mas eu sempre tenho lembrado que para sua pintura ficar bem bonita, o primeiro passo é o risco. O desenho está bem feitinho. Sempre vou trazendo e sumando. Agora, olha, a partezinha aqui das asinhas dele, no canto do risco, bem em cima, você traz o pincel bem em pézinho. Vem trazendo sempre bem... Bem tranquilo. Agora, o de trás, ó. Lá em cima do desenho. Acompanhe o vídeo completamente porque tem dicas que você perdendo vai prejudicar o seu desenvolvimento. Então, se você acompanha toda a aula, você vai pegar todos os detalhes e com certeza o aprendizado vai ser bem maior. Feito esse processo aqui... Vou vir aqui em cima... Tchau. Tchau.